Minha Prima Minha Prima E Minha Prima O Tcho Tcho que eu vos ensino Nenjo o fraco s'elimino Pois fica uma like quando eu rimo O proprio CTO é meu primo Eu entro neste beat Rompo e vos mostro que sou Hacendo Vocês são tristes, eu alegro E vocês fousam e eu faço desmano Decisão e imutan Calmo, mas agressivo Atento e bem ativo Porque o repolho é meu incentivo Entra a frente eu atropelo Depois do boi, é banselho No sambil é sempre o meu castelo Doce que nem chocolate Forte que nem retilado Quando o Júnior rima, você mante Repara no que eu reparei E o coro vem porque eu já passei Essa é meu primo, pá Ele é meu primo, ui É meu primo, você está com certeza Que é meu primo, coração É meu primo, pá Ele é meu primo, ui O Gito Black É meu primo, você está com certeza Que é meu primo, pá Primo, primo Ele é meu primo, ui Primo, primo, primo Essa é meu primo, pá Ele é meu primo, ui É meu primo, você está com certeza Que é meu primo, pá Ele é meu primo, pá Ele é meu primo, ui É meu primo, você está com certeza Que é meu primo, pá Primo, primo Ele é meu primo, ui Primo, primo, primo Abro a mente pra liberdade Remaguda nova, cacete, minha prima Eu sou o culto, deburra o raciocínio Memora fresca e autodomínio O duro é barato, sai em caro Isto nem pife, é um recado O duro com essa mente, desamparo Quando eu marco o passo, já não paro O meu duro é pra lusofonia Luanda, Lisboa, em sintonia O duro é a força que vem do gueto Entra da porta, sai pelo teto O coceiro é na lapiseira Não misturo o sol com brincadeira Desta vez também vou dar rasteira Um abraço pro Fábio Quingueira Essa é a minha prima, pá É suculentas, é pretas fofas Minha prima, pá Dá uma bela, é minha prima Dá uma dama, prima É minha prima, pá Dá uma bela, já me rendeira É minha prima, ui E ela, prima É minha prima, pá Prima, prima É minha prima, pá Prima, prima É minha prima, ui Tinha bastante Aplausos! Deixa eu tirar o nome do resto da rapaziada. Esse é o Puto Coça. DJ Lango Jr. DJ Lango Jr. Do Sambila, né? Leandro Rapidez. Leandro Rapidez. TGG. Esse é o Puto Coça. A música está a bater. Minha prima, né? Primas e primos. Primas e primos. Eu sou meu primo. Eu sou meu primo, sim. Ele vai também para o Festi Kikolo, este sábado com o nosso presente. Vamos lá, né? Nos aguardem. Kikolo. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Voltamos daqui a pouquinho. Não saem daí. Gira, pessoal!